Localizada no Recife, a FBV Devroy trabalha não apenas para transformar a vida de seus alunos. Oferecendo uma educação de qualidade com padrão internacional desde a sua fundação, a instituição atua continuamente na formação de cidadãos. Através do programa Indo Bem, Fazendo Bem, desenvolve uma série de ações para beneficiar a população. Ao longo do ano, vários cursos mantêm projetos de responsabilidade social. O principal projeto dos cursos de comunicação é o Comuniarte. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Elas são recebidas às quintas-feiras, no período da tarde, por estudantes de publicidade e propaganda e de jornalismo. A ideia da gente é fazer com que essas crianças circulem pela universidade, pela faculdade, e esses voluntários vão ajudar essas crianças a aprender de uma forma diferente, aprender de uma forma lúdica, de uma forma que não seja, que não veja o estudo como uma coisa chata, uma coisa monótona, uma obrigação, mas sim como uma brincadeira divertida. Com idades entre 9 e 14 anos, os meninos e meninas que participam no Comuniarte são moradores das comunidades Dense Dez e Sítio Grande. As duas ficam próximas ao campus da FBV Debrói, da Embiribeira. Em funcionamento desde agosto de 2013, a ação vem modificando a vida de seus integrantes, principalmente daqueles que exercem o voluntariado. A gente não está falando assim de ajudar só elas, mas a gente acaba se ajudando também. Num sorriso, num gesto de, eita, adorei ouvir essa história. Como é legal estar aqui hoje. A pessoa acaba se sentindo bem consigo e principalmente bem com o ambiente. Isso engrandece muito. Tanto o lado físico da pessoa, a pessoa se sente bem, se sente feliz, mas ainda o emocional. As crianças e jovens atendidos recebem aulas de reforço escolar com o auxílio de atividades artísticas e lúdicas, como desenho, fotografia e música. Até mesmo os laboratórios se transformam em salas de aula. Tudo isso torna o aprendizado uma experiência rica e diferente. O Comuniarte estimula sonhos, esperanças e futuros. Eu odiava a matemática. Agora a minha professora me ensinou de um jeito melhor. Aí, eu estou gostando mais ou menos de matemática. Para mim, Comuniarte é um curso de polifianete. Porque eu nunca tive essa experiência de poder vir, interagir com professores, amigos. Com todo esse esforço, a FBV DeVry vem confirmando a importância do trabalho em equipe e do engajamento social. E esses valores permitem uma sociedade melhor, mais justa e responsável. Estar aqui com essas crianças é o que mais me faz bem. Essas crianças são o máximo. Todo mundo! Uhul! Estar aqui com vocês. Estar aqui com vocês. Obrigado.